Mas eu vou ensinar como ganhar o último sorriso aqui no BearHolyPlay Brasil e Salve pro Monhaço. E se algum desenvolvedor reclamar, eu vou ter que deletar o vídeo, por causa que eu não quero ser banido, certo? Aí você vem aqui no Yorick's Last Place, é lá no Red Robin, tinha como entrar no Red Robin antes, mas tinha como entrar com bug, né? Mas não tinha muito o que fazer lá, não. Enfim, tem como entrar no Red Robin, agora sim fica fazendo aquele bug. E aquele bug sem a trava do cheat é muito mais difícil, muito mais chato, mas enfim, vamos lá. Aí você tem que entrar na casa aqui do Yorick's Last Place. Aí você vem aqui, aí você pula aqui, aí você vem aqui, você tá vendo aqui, aqui você tá vendo o Red Robin Pay. Aí, aí é o mesmo bloco daquele do James, sendo que o James branco e bravo. E a Raha Jimbo. Pronto, você vem aqui. Ih, eu pulei do Doug do... Não sei se vocês sabem, é Doug do negócio. Não vou falar porque vai que eu peguei o copyright, né? Enfim. Aí, Jimbo died here. Aí você cai. Aí, Jimbo died here. Você ganha bad ou não ganhei por causa que eu já tenho? Vamos ver o Morph. Pera aí. E o Morph... É esse daqui, ó. O último sorriso. E lembrando novamente, se algum dos criadores virem, por favor, não me dando direto. É só dizer pra eu remover o vídeo, que eu removo. E bem, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Tchau! 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 Obrigado.